Eu tô sozinho dentro do avião da Embraer e eu tô indo levar ele daqui do Brasil pra Holanda. Não tem ideia de como é que essas coisas funcionam, mas missão dada é missão cumprida. Partiu voar com a Embraer e com a KLM. Se a gente acontece qualquer coisa com o piloto, eu tô ferrado. É muito botão, é muita telinha, é muita coisa, meu Deus do céu. Não sei nem como é que decora um bicho desse. Vamos lá, olha o pessoal lá embaixo, vou inaugurar o Ferry Flight. Caraca, eu venci real na vida. Meu filho, eu tô insupor, insupor, eu tô indo sozinho nesse avião aqui pra Holanda. Eu vou entregar esse avião lá, vamos lá, olha isso aqui. Todos os assentos, ninguém nunca sentou aqui, ó. Isso aqui, meu filho, nunca recebeu uma bundinha. Olha só, tá tudo novo. Tem tipo uma divisão aqui de classes, eu acho, olha o que eu tô achando. Eu acho que aqui rola uma Ezeko Mini, sabe Ezeko Mini? Igual eu mostrei uma vez também que teve no Embraer, que eu vi na Europa uns meses atrás. Olha só, tá vendo, tá separado por essa cortininha aqui, tá vendo? Acho que diferencia só o serviço, porque pelo que eu percebo, o espaço entre as poltronas é igual. Tá vendo? O espaço entre essas poltronas aqui é igual. Aí você me pergunta, Estevão, meu filho, mas por que você vai sair do Brasil pra levar esse avião? Porque a KLM encomendou 49 Embraer, já tinha os desse aqui do Brasil. A Embraer é uma companhia brasileira e eu tô aqui em São José dos Campos. Dá até pra exercitar, dá pra exercitar durante o voo, olha isso aqui. A galeta vazia, olha isso, a cozinha tá vazia, caraca, tirado. Vamos ver o banheiro? Você sabe que adora vlogar no banheiro, né? Ih, moço, tá gastando água aqui, menino. Vou tocar não. Se tá ligado, deve ser de propósito. Tem instrução de segurança também. Em caso de emergência, você puxa isso, empurra a porta e sai correndo, é isso que ele falou. Aí abre aquele tobogã, aqui ó, que é o tobogã. Olha lá, máscara de oxigênio que irão automaticamente daqui, isso não é ruim, hein? Você já usou a máscara? Não. Olha só, esse aqui é um 175, o Imbraer 175, aqui estão as instruções de segurança, cartão novinho, ó, até cheira novo, tá com cheirinho de novo. Tá todo mundo com a bandeira da Holanda, pessoal, tem muitos holandeses, né, que vem aqui acompanhar tudo até a última entrega das aeronaves e tá todo mundo de laranja, porque hoje é King's Day, e King's Day é o maior feriado da Holanda, antigamente chamava Queen's Day, que era o dia da rainha, agora virou King's Day, que é o dia do rei. A gente não vai chegar tempo pra esse feriado na Holanda, mas a gente chega pro fim de semana que vai tá uma beleza, então vai ter vlog da Holanda, assim, com dicas de viagem do que fazer, de roteiro, onde ficar e tudo mais, agora vai decolar e eu vou pra Recife, de Recife eu vou pra Cabo Verde, de Cabo Verde eu vou pra Portugal, de Portugal pra Holanda, vocês vêm comigo, né, meu filho. Acho que vai ser mais ou menos umas duas horas e meia, umas duas horas e meia até Recife, né, né. de lá a gente vai pra Cabo Verde, que deve ser umas 6 horas, Cabo Verde é um país colonizado por portugueses que fica no meio do Atlântico, aí a gente vai lá pra abastecer, mas vai passar uma noite, a gente chega, vem do fim do dia, passa uma noite, acorda, vai pra Portugal e depois, Holanda. A Jersey City é muito legal. Eu no morro com você, vou junto com você, eu vivo junto com você, eu faço tudo por você. O Sol, vê se não esquece E me ilumina, Preciso de você aqui Mas o Sol, vê se enriquece A minha melanina Minimum. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 30. Agora a gente chegou em Recife, a gente vai fazer a imigração, né? Vai passar aqui pela Polícia Federal, pra poder sair do país. Tanto a gente, as pessoas, quanto a aeronave. Chegamos Recife, chegamos meu filho. Primeira parada, pouso com sucesso. Eu pousei no jump seat, que fica dentro do cockpit, é um acento, é um terceiro acento. Tem o piloto, copiloto, aí tem um outro acento lá que chama jump seat. Foi incrível, viajantes. Não sei se eu vou poder postar aqui. Então, vai ficar na memória, porque são inseguranças, talvez eu não possa postar isso. Mas foi muito, muito legal. É agora daqui, a gente vai ficar uma horinha mais ou menos. Faz a imigração, processo burocrático e segue para Cabo Verde, que é uma ilha. Fica 4, 5 horas daqui no meio do nada, no meio do Atlântico. Decolagem de número 2, agora a gente vai de Recife pra Cabo Verde. Olha só que fãs, estamos agora chegando em Cabo Verde. Tá rolando aqui festa, aqui na Turma do Fundão. Caipirinha, Open Bar. Qual é a sensação de tomar caipirinha num avião só seu? Conta, Vinícius. Muito luxo. Isso aqui é o jumpsit, que é a poltroninha de comissário centro. Olha só que legal. Ela abre e fecha. E o cinto é diferente do nosso, né? Porque esse cinto aqui, ele tem 4 pontos ou pontas. Vamos fazer isso, é ponto a ponta. Até hoje os aviões novos tem isso aqui, né? Caso algum maluco fume, tem onde apagar. Cigarro. E é que tá vazio. Muito engraçado isso, né? Porque essas partes não é a Embraer que fornece. Eles tem um outro fornecedor de catering, né? De serviço de bordo. Aí eles vão pegar os trones, o speed também, aquele negocinho pra falar, sabe? Senhoras e senhores, por favor tome os seus assentos. Vamos decolar. Bananin. Mas aqui ó, nesse cantinho tem um kit de primeiros socorros, tá vendo? Olha só. Só que tá vazio. Banheiro. Banheiro novinho, cheirosinho. Ninguém nunca usou. Vem cá. Saída de diários, que é pra trocar o bebê, ó. Trocador. Também cinzeiro. Bonitinho esse banheiro. Uma outra coisa muito legal que eu tô aprendendo nesse voo é sobre balanço de peso. As malas estão aqui na parte de trás e a gente tem que ficar lá na parte da frente. Olha só que legal, eles colocaram as malas, então cada mala ocupa dois assentos pra poder balancear. Assim a aeronave não fica caindo, tá vendo? Porque como as pessoas tem muita gente lá na frente, somos doze no total. Ela ficaria assim, agora consegue balancear com as malas atrás, entendeu? Isso não dificulta que o avião voa, economiza combustível e a gente tá pousando. Vamos embora, tá pousando. Pousando... 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 Olha que lindo, gente, a sombra do avião faz um arco-íris. Que incrível. Olha que legal. Estamos chegando agora em Cabo Verde, um país na África, mas ele fica no meio do Oceano Atlântico. Muitos europeus vêm passar férias aqui, férias de verão e tal, porque tem vários resortes legais e a calor. Ele é perto da Europa, né? Deixa eu colocar um cinto, peraí. Quando podemos fazer, as bolas. Não... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viajantes, olha que louco isso, parece que a gente pousou em Marte, olha esse lugar, parece um filme, muito legal, ele tá reabastecendo o avião agora. Agora a gente que é hora de pegar as malas, pegar meu visto, que eu não tenho visto pra Cabo Verde, nunca vim pra Cabo Verde, pegar o visto e conhecer um pouquinho dessa cidade, tem uma noite só aqui, amanhã é Portugal. Gente, quanta gente nessa fila, você tem prioridade aqui pra por essa fila toda, menina? A gente tá ferrado. Música Música Cheguei agora no meu hotel, o hotel que a gente tem é o Meliá Tortuga, é um all inclusive que é super barato, é tipo 100 euros a noite. Tem uma sala aqui, vamos ver, meu é incrível, aqui acho que eu quero vir aqui de férias, porque eu achei um custo-beneficio muito bom, é uma casa, meu quarto é uma casa. Aqui meu quarto, a cama, banheiro aqui, os aménites, nossa, olha que legal os aménites, como são colocados. E aqui ainda tem outro quarto, dá pra ficar uma família aqui gente, família inteira. Vamos pro centro comer alguma coisa e depois dormir, porque amanhã tem mais, amanhã é Portugal, abastece em Portugal e chega na Holanda. Música 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 O pessoal é muito animado, o pessoal é muito legal, muito animado, são 8 holandeses, eu, a Thay do Melhores Destinos, o Vinicius aqui do Todos a Bordo, e o Bruno, que é o tio da excursão, cadê Bruno ali? Que é o dono do rolê todo. Uma coisa engraçada é que é a primeira vez na vida que eu estou embarcando sem cartão de embarque, porque é um voo privado, não é um voo comercial ainda, esse avião ainda não está operando com a KLM, ali atrás tem uma companhia aqui de Cabo Verde. Bom dia, tudo bem? E aqui eles falam português, eu acho muito legal isso. Música Toda vez antes do pouso o piloto faz o plano de voo, aí ele dá uma volta no avião, ele dá uma conferida se está tudo ok de verdade. Olha lá, o pessoal, tanto o piloto quanto o pessoal da manutenção vão conferindo, trem de pouso, os pneus, se está tudo ok com a fuzilagem, motores, tudo em ordem. O radar do avião fica por aqui, olha o meu nariz aqui. Olha lá que é onde coloca as malas. Isso aqui não é pressurizado, então é perigo, algum dia você quiser viajar aí não pode, eu não aguento. Fala olá para o Brasil. Vamos ver desse avião para uma pronta. Música Música E olha lá, Cabo Verde Airlines, esse é um Boeing 757, é bem antigo, mas está voando aí, feliz. Música 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 Acabamos de chegar na nossa última parada que é Faro e abastecer o avião e seguir para Amsterdã. Música 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 Nunca pra pouco o avião, só um? A gente está muito pioneiro, hein? Gente! Com a minha porta de encarna Primeira pessoa a comer nessa mesa Olha só que limpinha, vou até deixar limpinha aqui pro próximo que vier Você que vai chegando, aproveite essa mesinha Agora a gente vai finalmente pra Holanda, decolando de Faro pra Amsterdã Mas sinto que serei julgado Porque agora tem uma cama nova Dizendo o que, meu filho? Tá disseram que não tinha execo rica nesse avião? Tem sim, é só você dar o jeito que tu acha Tô a vinte e nove horas longe de casa Vinte e nove horas Serão vinte e nove horas, essa é a hora vinte e sete Faltou mais duas horas pra gente chegar Veja só, veja só a minha nova cama Se algum dia tu já vai no avião e tá cansado da cadeira Tu faz o que, ó? Tu vai no chão Pega seu casaco, meu filho Deita E far caminha Não, nunca faça isso Só faça isso se for um ferry flight Olha só como é que é embaixo do banco Olha só, olha só É só isso aqui, ó Aqui é onde ficou o colete de salva-vidas, tá vendo? Lançando flutuante Embaixo é... É só ferragem, meu Nada de muito incrível Mas o legal é que é todo vazado Então tem bastante espaço pra ver, né? Minutos finais pra gente chegar a viajar Depois de vinte e nove horas, nove mil e quinhentos quilômetros viajados Um tripé quebrado, que está aqui na minha mão Vamos chegar em Amsterdã Nya Uau, chegamos! Nós conseguimos! Capitão! Muito obrigado por fazer um bom trabalho Obrigado 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 Vigentes acabou E essa foi uma experiência incrível Foi surreal poder levar um avião do Brasil até a Holanda Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você quiser mais vídeo assim Diferente, fora do comum Se inscreve no canal Deixe seu like e comenta aqui O que você gostaria que eu fizesse? Qual rota? Qual avião você quer saber? O que você quer saber sobre aviação? Qual destino você quer conhecer? Você quer que faça algum rolê diferente em algum avião? Qual companhia aérea você tem curiosidade em conhecer? Agradeço demais a KLM por me receber Por ter me convidado, né? Pra fazer esse voo tão incrível Eu nunca imaginei Espero que você também nunca desista dos seus sonhos Corra atrás, se esforce Que um dia as coisas chegam Como foi hoje Eu estou realmente muito feliz Vejo vocês no próximo destino Viajantes Falou! Deixe seu like, meu filho Se inscreve! Muito obrigado! Foi uma experiência incrível Muito obrigado! Olá! Muito obrigado! Muito obrigado! Olha lá! Chegou na casinha dele Que vai ser aqui o aeroporto de... Skipple, Bruno? Skipple! Falava Skipple A gente não tava falando certo hein Então tudo errado!